A CIDADE NO BRASIL 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 o tempo de pensar sobre isso. Nós precisamos colocar as ações no fronteiro, e nós precisamos mudar. Third, nós precisamos ser lourados. Silência é o maior inimigo para essa área, porque as pessoas pensam que silência é igual a uma consciência de não fazer. Então, sejam todos os humilhos aqui, e sejam lourados e prontos sobre o que nós fazemos. E, finalmente, por favor, sejam-me para ser optimista, que esta é uma crise que precisa ser levada seriamente, mas é uma crise que nós vamos resolver, você e eu, e todos nós, juntos. Olá, boa tarde. Antes de mais, gostava de agradecer, em nome da IKEA Portugal, o convite para estarmos presentes neste fórum, e partilhar convosco que venho falar um pouco sobre a estratégia de sustentabilidade da IKEA. Antes de entrar na estratégia, gostava de vos dizer que, para a IKEA, a sustentabilidade é parte integrante do nosso negócio, e não é apenas um departamento. Historicamente, a sustentabilidade sempre esteve presente na nossa cultura empresarial. Um exemplo são as nossas embalagens planas, que foram criadas para otimizar transportes. Um outro exemplo é o nosso Código de Conduta de Fornecedores, que tem mais de 20 anos e é implementado em toda a nossa cadeia de abastecimento no mundo inteiro. Em 2012, estruturámos a nossa estratégia, a qual chamámos People and Planet Positive, e em 2018, atualizámos-la com os nossos objetivos para 2030. A nossa estratégia de sustentabilidade é uma estratégia que abrange toda a cadeia de valor, desde a produção das matérias-primas até ao uso dos nossos produtos pelos nossos clientes. A nossa estratégia tem três pilares. O primeiro é o Healthy and Sustainable Living, em que é o pilar relacionado com o nosso core, com o nosso conhecimento da vida em casa e com os nossos produtos. No segundo é o Circular and Climate Positive, que está relacionado com as nossas operações, desde a produção ao transporte e à distribuição. E, finalmente, o Fair and Equal, que é o pilar dedicado às pessoas que nós tocamos com o nosso negócio. Gostava agora de partilhar um pouco mais de detalhe convosco sobre cada um destes pilares. No primeiro pilar, nós temos como objetivo, até 2030, inspirar mil milhões de pessoas a terem vidas mais saudáveis e sustentáveis dentro do limite do planeta. Como o Jesper disse no vídeo que vimos, temos feito estudos nos mercados onde atuamos, mas também em Portugal, que nos dizem que as pessoas estão preocupadas com as alterações climáticas, querem fazer a sua parte, mas nem sempre sabem como. Ou, muitas vezes, não têm capacidade financeira para adquirir produtos mais sustentáveis. E é aí que entra a IKEA. Nós queremos democratizar a sustentabilidade e torná-la acessível com soluções simples. Para esse efeito, nós juntámos a nossa agenda comercial à sustentabilidade, para mostrar que a sustentabilidade não é um luxo de poucos, mas tem que ser acessível a todos. Na IKEA, os nossos produtos sustentáveis não são mais caros e as nossas soluções são muito concretas. Estas soluções não só ajudam a melhorar o impacto no planeta, mas também a carteira no final do mês. Em Portugal, nós fizemos várias iniciativas ao abrigo deste primeiro pilar, mas gostava de partilhar convosco uma que para nós é muito especial e que são as Sustainable Affordable Homes, que são espaços que recriamos nas nossas lojas em que simulamos como é a vida de um casal que adota as nossas soluções relativamente à eficiência energética, redução do consumo de água e redução do desperdício alimentar. Estimámos uma poupança na ordem dos 500 euros por ano desta família, para além das poupanças em termos de recursos e de emissões de CO2. Uma outra iniciativa também dentro deste pilar a nível mundial que as lojas implementaram foi o relançamento do serviço Buyback, em que nós recompramos aos nossos clientes móveis da nossa gama que ainda estão em condições para terem uma segunda vida na nossa área de oportunidades. Passo agora para o segundo pilar em que a nossa ambição é sermos circular and climate positive. Começando pela circularidade, para além do design circular que estamos a integrar nos nossos produtos, estamos comprometidos até 2030 que todas as matérias-primas sejam de fonte renovável ou que sejam recicladas. Para além disso, estamos também comprometidos com uma política de zero waste e isto significa que vamos reduzir os nossos resíduos nas nossas operações e todos aqueles que não conseguimos reduzir, vamos reciclá-los a 100%. Em termos de impacto no clima, temos implementado soluções de eficiência energética e hídrica, nas nossas operações e estamos fortemente comprometidos com a energia renovável para reduzir a nossa pegada carbónica. Por exemplo, em Portugal, temos 11 mil painéis fotovoltaicos nas nossas 5 lojas, o que representa cerca de 20% das nossas necessidades de consumo energético nas lojas em funcionamento. E na linha dos investimentos em energias renováveis que o Yesper também partilhou connosco, em Portugal também houve um investimento importante em energia eólica e temos 25 turbinas num interfarm do Pisco, no interior do país, que produzem energia renovável capaz de abastecer o equivalente a 30 lojas IKEA. Estamos profundamente comprometidos com o combate às alterações climáticas e trabalhamos em linha com os objetivos do Acordo de Paris. Para este efeito, estamos a desenvolver trabalho para que até 2030 tenhamos uma redução drástica das emissões de carbono nas nossas operações, mas também trabalhar com os nossos parceiros e fornecedores para que eles possam reduzir esta pegada. Neste percurso da redução da nossa pegada carbónica, o ano de 2019 foi um ano chave para nós, em que nós conseguimos dissociar pela primeira vez o crescimento do negócio do impacto negativo no clima. Isto quer dizer que, ao mesmo tempo que reduzimos 4% das nossas emissões de carbono, conseguimos crescer 6% no negócio. Finalmente, gostava de vos falar no pilar das pessoas. As pessoas são o centro do nosso negócio. Desde logo, preocupamos-nos com os nossos colaboradores para que tenham igualdade de oportunidades, independentemente da sua raça, etnia, idade, género ou orientação sexual. Eliminámos em Portugal o pay gap entre homens e mulheres em cargos equivalentes e este ano, em Portugal também, no Dia da Mulher, motivámos a reflexão externa sobre a igualdade em casa. Celebramos a igualdade e a inclusão através de iniciativas como o IDA Hot Day. E gostava também de partilhar convosco uma iniciativa que nos é muito querida e que tem a ver e que fizemos em Portugal, que é um programa de empregabilidade para refugiados. E neste momento já temos 20 refugiados a trabalhar nas nossas lojas. Também as comunidades nas nossas áreas de mercado são para nós objeto da nossa preocupação. Queremos criar impacto social transformador e duradouro nas comunidades vulneráveis e para isso trabalhamos com organizações locais em parceria para conseguirmos o nosso objetivo. Mas hoje estamos aqui para falar sobre a água. E embora não sejamos uma atividade no retalho muito intensiva do ponto de vista do consumo de água, precisamos de água para os nossos clientes, para os nossos colaboradores, para os nossos sistemas anti incêndio, para a nossa operação dos nossos restaurantes e bistros. E, portanto, adotamos soluções que nos permitam reduzir o consumo de água, como, por exemplo, torneiras com retor de caudal ou com temporizadores. É por isso que é com muito orgulho que digo que desde 2016 até hoje já conseguimos reduzir 5% do nosso consumo específico de água no retalho em Portugal. Este trabalho é um trabalho contínuo, de otimização contínua e estamos muito empenhados em melhorar este nosso QPI. Como vos disse no início, a nossa missão é também democratizar a sustentabilidade e, portanto, sabemos que temos produtos e soluções que podem ajudar os nossos clientes a usarem este recurso de forma mais consciente. Acreditamos que pequenas mudanças criam grandes impactos. E é por isso que todas as nossas torneiras e chuveiros das nossas gamas têm redutores de caudal integrados que permitem poupanças na ordem dos 30% a 40% quanto comparados com outros e, para além disso, motivamos os nossos clientes com pequenas ações. Partilho convosco algumas delas. Esta que estamos a ver é simplesmente reutilizar a água de lavagem dos legumes e dos vegetais para regar as plantas, mas há outras como banhos mais pequenos, reaproveitar a água do banho, de aquecer o banho para descargas na Sanita ou privilegiar a lavagem automática em máquina quando a máquina está cheia em vez da manual. Estamos comprometidos com a nossa parte, com os nossos objetivos de 2030 e acreditamos também na linha daquilo que o Jesper nos disse que isto é um esforço conjunto. Ele lhe diz-nos, we need to collaborate. Sabemos que é um desafio difícil, mas seguimos inspirados e otimistas. E sabemos que começa agora uma década de ação. É um esforço não só do retalho, mas de todos os setores. Estar aqui, partilhar o nosso trabalho e as nossas ambições é também para nós o nosso contributo. Obrigada. Muito obrigada, Carolina. A Carolina tem aplausos. Eu nunca tive ainda deste. É muito triste. Muito obrigada, minha querida. Muito obrigada por ter estado connosco. Obrigada. 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 Obrigada.